Olá, bem-vindos ao canal Frutas do Mundo Todo. Antes de começar o vídeo, responda, o que podemos fazer para merecermos seu like e inscrição? Dá essa forcinha pra gente, por favor. Você já ouviu falar do abil? O abil, também conhecido como abieiro, é uma fruta originária da América do Sul e muito popular em países como Brasil, Colômbia e Peru. É uma fruta arredondada e com casca lisa, que pode ter coloração verde ou amarela quando madura. O sabor do abil é doce e suave, lembrando um pouco o sabor da lixia e da pera. Sua polpa é suculenta e gelatinosa, com uma textura agradável ao paladar. Além disso, é uma fruta bastante nutritiva, rica em vitamina C, A e do complexo B, além de minerais como cálcio, ferro e fósforo. O abil é uma fruta bastante versátil e pode ser consumida de diversas maneiras. Uma das formas mais comuns de consumi-lo é ao natural, cortado em pedaços e servido como sobremesa ou lanche. Seu sabor doce e suave também o torna uma ótima opção para sucos e vitaminas. Além disso, o abil pode ser utilizado em receitas de geleias, compotas e doces. Além de seu sabor delicioso, o abil também possui diversos benefícios para a saúde. Por ser rico em vitaminas e minerais, é uma ótima opção para fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças. Além disso, seu alto teor de fibras ajuda a regular o funcionamento do intestino e a controlar os níveis de açúcar no sangue. Outra vantagem do abil é que ele é uma fruta bastante acessível e fácil de encontrar em feiras e mercados. Seu preço costuma ser bastante acessível, o que o torna uma opção econômica para quem busca uma alimentação saudável e variada. É claro que isso só se aplica nas regiões onde há abundância da fruta, como na região norte do Brasil. Em resumo, o abil é uma fruta deliciosa e nutritiva, que oferece diversos benefícios para a saúde. Seu sabor suave e versatilidade na cozinha o torna uma ótima opção para quem busca uma alimentação equilibrada e saborosa. Experimente incluí-lo em sua dieta e descubra todos os benefícios que o abil pode oferecer. Quando se trata do cultivo de árvores frutíferas, é importante levar em consideração o tipo de solo, clima e a disponibilidade de água. Existem diferentes técnicas de cultivo, incluindo o uso de fertilizantes orgânicos ou químicos para garantir que as árvores recebam os nutrientes necessários. Além disso, a produção de árvores frutíferas pode variar de acordo com a espécie. Algumas árvores produzem frutas anualmente, enquanto outras produzem a cada dois ou três anos. É importante também considerar a época de colheita, pois algumas frutas são colhidas no verão, enquanto outras são colhidas no outono. Em relação à produção por árvore, isso também pode variar de acordo com a espécie e as condições de cultivo. Algumas árvores frutíferas podem produzir centenas de frutas por árvore durante uma temporada, enquanto outras podem produzir apenas algumas dezenas. O tamanho e a qualidade das frutas também podem variar dependendo desses fatores. Em resumo, a produção de árvores frutíferas envolve uma série de fatores importantes, incluindo o cultivo adequado, a espécie da árvore e as condições de crescimento. Com as técnicas de cultivo corretas e a manutenção adequada, é possível obter uma produção abundante de frutas de alta qualidade. Então é isso! Espero que tenha gostado. Por favor, antes de sair deixe seu o like. Se inscreva no canal para dar aquela forcinha especial. Obrigado por assistir!